O tratamento do câncer gástrico avançado, então é o Bormann, lembra? Aquele que já passou mucosa, submucosa, pegou muscular, serosa, estruturas contíguas, subjacentes e metástases à distância. Então, o tratamento do câncer gástrico avançado é a ressecção dos tumores com margens cirúrgicas adequadas. O protocolo é 4 centímetros, proximal e distal à lesão tumoral. Você pode pedir para que antes da cirurgia seja feita a marcação com tinta Nankin ou ela seja assessorada por uma endoscopia intraoperatória. Mais a ressecção das estações linfonodais. Tumores T1 a T4, nesse estadio, ressecando os tumores em bloco com as estruturas envolvidas. Quer dizer, T1 a T4, vamos voltar lá, T4, qualquer T, qualquer N, M1. Então, tem metástase, tem linfonodos comprometidos e esse tumor já está entrando em contato com as estruturas subjacentes, adjacentes e invadindo a serosa do peritônio visceral. Então, estadio avançado. Para esse estadio avançado, você, quando tem envolvimento de outras estruturas, você vai poder fazer uma ressecção em bloco desde que você não tenha que exenterar o paciente. Você não pode criar uma grande morbid mortalidade para fazer uma linda cirurgia com um paciente morto. Lesões com envolvimento do tronco celíaco, que são os gânglios, vamos dizer assim, linfonodais, a estação peritronco celíaco, periartéria hepática, lesões com margem cirúrgica, com risco de comprometimento, você vai fazer uma neoadjuvância, quer dizer, uma quimioterapia pré-operatória para fazer um downstaging. Você vai tentar diminuir o tamanho desse tumor e vai reestadiar para ver se você consegue fazer uma ressecção R0. R0, margens macroscópicas e microscópicas sem comprometimento tumoral. Quando metástases à distância, carcinomatose peritonial, contraindicação à ressecção cirúrgica curativa, porque você está com o abdômen entomado, você não vai poder arrancar tudo. E mesmo que arrancasse, as células tumorais estão circulantes no corpo inteiro. Mas é aceitável, nesses casos, você fazer uma ressecção higiênica. Quando você, por exemplo, tem uma obstrução gástrica, você pode melhorar a qualidade. Hoje em dia, a gente pensa em melhorar a qualidade, não quantidade de vida do paciente. Se possível, a quantidade também, mas a qualidade vem antes. Então, nos casos de obstrução gástrica ou nos casos de sangramento ativo. Gistes, tumor gastrointestinal originado do mesenque. Os gistes são os tumores não epiteliais mais frequentes do trato gastrointestinal. A maior incidência dos gistes no corpo humano é no estômago, 50% a 60%. No intestino delgado proximal, a incidência é de 20%. Estão relacionados histologicamente às células interstitiais de cajal, que são as células marca-passo ou pacemaker. A maior incidência é em homens após os 50 anos de idade. Fígado e peritônio são os locais mais frequentes de progressão da doença. O comportamento dos gistes pode ser variado, indolente, agressivo ou metastático. Ele se diferencia dos demais tumores do trato gastrointestinal de origem estromal, porque ele tem marcadores tumorais próprios, né? Então, esses marcadores são o kit, que é um receptor de tirosinocinase, que está presente em 95% dos gistes. Porém, há 5% de gistes que não têm esse marcador, mas apresentam o DOG1, que é o Discovered on GIST, presente no GIST, kit positivo ou kit negativo. Então, a gente tem a condição, com esses marcadores, de fazer o diagnóstico. Os gistes são subdivididos em três tipos histológicos, células fusiformes, células epitelioides ou mistos. Aqui é um painel das características imunohistoquímicas das principais lesões subepiteliais gástricas. Por quê? A gente vai ver que com a ecoendoscopia, hoje se conhece os padrões de lesões de submucosa, que são se tem limites definidos, se há um padrão heterogêneo ou homogêneo, se a lesão tem componente sólido e cístico, e aí, se tiver indicado a punção aspirativa de agulha fina desses gistes, você aplica o painel imunohistoquímico das lesões, podendo fechar o que é realmente aquela lesão que foi vista na ecoendoscopia. Então, tipo, se é um giste, se é um leiomioma, leiomiossarcoma ou um chivanoma, que são outros tumores submucosos gástricos, no caso, benigno, maligno, benigno, originada das células chivan, que são a banha de mielina, originada das células musculares lisas, porém, sarcomatoso, sarcoma é tumor maligno de estroma, ou de mesenquima, e leiomioma benigno de células musculares lisas. Então, você aplica o painel imunohistoquímico, ou seja, você vai fazer a busca da positividade desse painel. Então, o giste CD117, positivo em mais de 95%. A gente viu que em 5%, eles eram não presentes, mas aí existia o marcador DOG1, que é positivo em mais de 97%. Então, com isso, ficou muito mais refinado o diagnóstico que antes havia uma suspeição pela imagem da ecoendoscopia e que agora, com a biópsia, pode ser fechado pela imunohistoquímica, que tipo de lesão é que vai indicar que tratamento vou realizar. Critérios para avaliação do potencial maligno dos tumores estromais gastrointestinais gástricos. Tamanho do tumor, se menor ou igual a 2 cm, maior do que 2 cm, menor do que 5 cm, maior do que 5 cm, menor do que 10 cm, maior do que 10 cm. Então, veja, mesmo que um tumor submucoso, como um leiumioma, seja maior do que 10 cm e não seja maligno, o fenômeno de compressão que esse tumor vai promover traz um comportamento maligno, porque ele vai comprimir estruturas vitais, vasos retroperitoniais, praticamente ele obliterou a cavidade gástrica. Então, esse entendimento tende a existir, porque não é só o comportamento da célula tumoral no sentido de promover metástases, invadir, não ter limitação, comportamento marginal, mas também o comportamento de compressão de estruturas vitais. Então, o número de mitoses em campos, por 50 campos de grandes aumentos, campos de grande aumento, e o risco de progressão para a doença metastática, que vai ser o cruzamento deste com deste. Então, a gente vai avaliar 2 cm. Se o número de mitoses por 50 campos de grande aumento for menor de 5, o risco para progressão para a doença metastática é muito baixo. Porém, se for maior do que 5, já vira intermediário. E assim eu cruzo essas informações e eu posso ter uma inferência do risco de metástase dessa lesão e como eu vou, então, abordá-la ou tratá-la. Quadro clínico dos gistes. Bem, se o giste for grande, ele pode sofrer uma erosão, ruptura de um vaso de submucosa e uma perda volêmica substancial, dando hematemese, que é o vômito de sangue vermelho vivo, melena, que é o sangue que foi digerido pelas bactérias do colo, ou, se o trânsito intestinal ficou acelerado, enterorragia, que é a evacuação de sangue vermelho vivo. Portanto, nós vamos ter anemia, um paciente anemiado por essa perda. Vamos ter dispepsia, às vezes, pequenos gistes. Eles não têm grande expressão clínica, mas a presença dele na topografia submucosa altera o meio, produzindo uma alteração funcional daquela câmara gástrica, enquadrando no diagnóstico de dispepsia. Náuseas, dependendo do tamanho do tumor, com erosão, estimulação de fibras nervosas nociceptivas, eu vou ter náuseas ou vômitos mesmo, porque se o tumor é grande, ele me obstrui a via de saída gastro do adrenal e o paciente vomita. Perda de apetite, que pode acontecer tanto por substâncias produzidas pelos tumores, atuando no centro da saciedade de fome ou pela noção de que comer é igual a aumentar a dor. Saciedade precoce, que é o paciente que está acostumado a comer um determinado volume de alimento para se sentir saciado e passa a, com um volume muito menor, ter a sensação de saciedade. Ou empachamento, que é o paciente que está acostumado a comer um volume alimentar e sente-se tranquilo e passa agora comendo o mesmo volume alimentar, sentir uma sensação de distensão gástrica, empachamento, empanzinamento, como às vezes os pacientes falam para a gente. Diagnóstico laboratorial dos gistes. Bom, a gente viu que há possibilidade de sangramento, então um hemograma para saber quanto de perda de massa de hemoglobina ocorreu. Eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, devido náuseas e vômitos, que pode ser em número bastante frequente, com uma hipocloremia, levando a uma alcalose metabólica, com alteração ou perda de sódio e potássio, diminuindo, vamos dizer assim, alterando a diferença de potencial da membrana celular, cálcio e magnésio, que também podem ser perdidos e vão alterar a contratilidade dos sarcômeros. Ureia e creatinina. Ureia, dependendo da quantidade de vômito, eu tenho uma redistribuição líquida, então, eu vou ter uma hipovolemia e, portanto, eu vou ter um baixo débito cardíaco, porque eu vou ter um preload, que seria a chegada de sangue no ventrículo direito, pequena. Portanto, eu vou ter um afterload, que é o débito do ventrículo esquerdo, também pequena. Então, como o débito cardíaco é igual à frequência cardíaca verso volume sistólico ejetado, eu posso ter uma perda desse débito cardíaco, portanto, uma hipoperfusão renal, uma insuficiência renal aguda pré-renal, estourando a ureia e, quando mais de 50% dos néfros foram comprometidos, a creatinina costuma dobrar. TGO, TGP, pela possibilidade de metástases desse tumor, gama-GT, fosfatase e alcalina, a invasão e compressão de vias biliares, assim como bilirrubinas, alterando, então, gama-GT e fosfatase e aumentando a bilirrubina direta. Proteínas totais e frações, em função de metástases hepáticas, eu posso ter, também, alteração na produção de albumina e essa proteína extremamente importante para transporte de hormônios e para transporte da bilirrubina indireta. O coagulograma, se eu posso ter uma agressão das células hepáticas, eu estou agredindo a usina produtora de fatores de coagulação, então, eu posso ter discrasias sanguíneas e sangramentos. A marcação tumoral, os marcadores KIT e DOG1, veja, mais uma vez, marcador tumoral não define tumor. No caso aqui, o KIT e o DOG, sim, porque são específicos do GIST, mas a importância deles é dosar quando você, antes de você realizar o seu tratamento e depois na horizontal, se ele sobe, seu tratamento está dando errado, se ele desce, o seu tratamento deu certo. Diagnóstico de margem do GIST. Então, aqui o padrão ouro, gente, é ecoendoscopia digestiva alta, né? Como a gente viu lá atrás, não, vai ser mais para frente. nós temos aqui um fluxograma onde, de acordo com o padrão de imagem da lesão na ecoendoscopia, eu vou começar a rastrear determinados tipos de lesão. Então, lesão em determinada subepitelial, ecoendoscopia digestiva alta, ela é intramural? É. Então, ela está se originando na submucosa? Sim. Ela tem um padrão hiperecoico? Sim. Então, ela é um lipoma. Então, o conhecimento já adquirido de tantas vezes que esse exame foi realizado e comparado depois com a anatomia patológica ou a histopatologia, ela já nos informa o alto índice de suspeição de cada lesão que, associado ao PAF quando indicado e marcadores imuno-estoquímicos, fecha o diagnóstico. Tomografia computadorizada de abdômen, para a gente poder ver as complicações ao redor, ultrassonografia de abdômen, a mesma coisa, e ressonância nuclear magnética de abdômen. Ela pode ver os extratos da parede de estômago, sim, mas ela está mais relacionada a ver comprometimentos de estruturas ao redor e complicações do tumor. Aqui, o fluxograma que depois com calma vocês vão dar uma olhada. E tratamento dos gistes. Bem, tratamento clínico. O tratamento clínico é a base de inibidor da tirosinocinase. Lembra que a gente viu que o kit lá atrás é o receptor de tirosinocinase que vai indicar giste? Então, eu vou inibir esse receptor. receptor. Portanto, se eu vou inibir esse receptor, não vai crescer a lesão. Então, isso está indicado quando a doença é uma doença localmente invasiva, quando se deseja realizar o downstaging da lesão, que é, então, o que a gente chama de neoadjuvância, tornando essa lesão passiva de uma ressecção R0. Para, nos casos de tumores em que envolve e compromete muitas estruturas, eu consigo ressecar com uma menor morbid mortalidade. Como tratamento adjuvante em lesões que já foram previamente submetidas à neoadjuvância. Neoadjuvância é antes do tratamento cirúrgico que você vai aplicar e adjuvância é depois. Lesões com risco intermediário e com alto risco de recorrência e doença metastática ou recorrente. Se eu caio em qualquer uma dessas lesões que deixam de ser uma lesão com uma ressecção R0, eu faço o tratamento clínico. Se eu consigo uma lesão bem definida, então, lesões gástricas maiores do que dois centímetros ou sintomáticas de qualquer tamanho, está indicado o tratamento cirúrgico. Lesões menores do que um centímetro devem ser acompanhadas com ecoendoscopia digestiva alta no intervalo de seis a doze meses. Mas aí vai existir uma lacuna entre aquelas que são maiores do que um centímetro e menores do que dois centímetros. Até agora, não existe um consenso na literatura de como tratar essas lesões. Enquanto não há um consenso, aí existirá o bom senso de quem está lidando com o paciente. Ressecção cirúrgica é uma opção a ser considerada em lesões de topografia favorável em pacientes de baixo risco. E ressecção é a única opção de tratamento com possibilidade de cura. Não precisa de linfadenectomia nem tampouco desvaziamento ganglionar, né? e a ressecção é sempre em cunha, podendo ser feita por laparoscopia, né? Dependendo do local, dos recursos, da capacitação do profissional ou por laparotomia. Bem, não há, até onde eu procurei nas provas do Revalido, uma questão sobre câncer gástrico, né? Mas eu vou buscar novamente. E enquanto isso, eu desejo a todos vocês um bom estudo e, como sempre, foi um prazer estar com vocês. Até mais. T Vicente. E T 5 T 5 1 H T 5